Muito bem, eu quero falar sobre finanças e por isso que eu falei que eu fico feliz de uma introdução como essa Porque se o tema da conferência um mês inteiro falando sobre família é Salvemos a Família Uma das coisas que as famílias estão precisando de ajuda de Deus é na área financeira, é ou não é verdade? Nós todos precisamos da ajuda de Deus na nossa área financeira Nenhum de nós pode prescindir da graça de Deus Nenhum de nós pode prescindir da provisão de Deus E nenhum de nós pode abrir mão também do conselho de Deus na questão financeira Só que depois de muitos anos trabalhando com a área de família Trabalhando com a educação de filhos, sendo também líder do curso de finanças da Universidade da Família Eu descobri uma coisa muito séria sobre dinheiro na igreja Salvo raríssimas e honrosas exceções Quando a gente se converte ou quando a gente chega na igreja O que a gente aprende sobre dinheiro? Ok, segunda pergunta Quem promete não responder a nada do que eu perguntar? Então vamos lá O que a gente aprende sobre dinheiro na igreja, pessoal? Pode falar, é isso mesmo Dízimos e ofertas A gente aprende a dizimar A gente aprende em Malaquias 3.10 Que dízimo e ofertas pertencem ao Senhor E a gente aprende várias coisas a respeito de dízimo e oferta E pouco ou quase nada se ensina sobre o restante do dinheiro A gente aprende sobre o dízimo, sobre a oferta E pouco ou quase nada nós aprendemos, não é só na igreja, é na vida Sobre como lidar com o dinheiro Foi isso que o pastor falou no início É uma questão muito complicada na vida de muita gente Como lidar com o dinheiro E o fato é que a Bíblia tem 2.350 versículos Segundo alguém que já se deu o trabalho 2.350 versículos sobre dinheiro e administração do dinheiro E a gente mal, mal aprende Malaquias 3.10 E se é verdade o que Jesus falou Que a gente erra por não conhecer as escrituras Muitos dos nossos problemas financeiros residem No fato de que a gente conhece muito pouco do que a Bíblia fala sobre dinheiro Então eu estou falando disso tudo porque eu me coloco Como alguém nessa situação Alguém que sabia muito pouco sobre dinheiro Tanto na vida familiar, não me foi ensinado muita coisa Aliás, praticamente nada E o que foi ensinado tinha uma boa fundamentação de engano, de erro E quando eu cheguei na igreja eu aprendi o que a maioria de nós aprende A ser dizimista e a ser ofertante Tá certo? Então hoje eu quero compartilhar algumas coisas com vocês O índice de famílias endividadas Alcançou 58,9% no mês de abril desse ano Ou seja, aqui nesse auditório Quase 60% das famílias que estão aqui Por amostragem tem algum problema financeiro De cada 100 famílias Dessa cidade 60 tem problema de endividamento E aí nós vamos ter que criar o conceito Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é dívida de verdade Se isso é verdade Esse é um número alarmante Significa que mais da metade da população Tá com problemas financeiros Não é por causa da renda É por causa do comprometimento da renda O cartão de crédito Quem tem cartão de crédito? Eu tenho dois Ok É quase impossível a gente viver na nossa sociedade hoje Sem usar cartão de crédito É quase impossível Não diria que é impossível que você pode Mas no nosso caso a gente usa cartão de crédito Pra quase tudo A gente usa pra viajar A gente usa pra ir no mercado Usa pra ir na farmácia E tenta pagar todo mês Absolutamente a integralidade da nossa fatura Pra poder lucrar com os pontos do programa de fidelidade E aí a gente vai fazendo vantagem Mas pra maioria desses que estão endividados O cartão de crédito é a principal forma de endividamento Depois disso Vêm os carnês das coisas que se compra a prazo E o financiamento de carro Nós íamos conversando na viagem E vim de Pompeia pra São Paulo Dá pra treinar um bocado a pregação Porque são 450 quilômetros E a gente vinha conversando sobre a diferença Entre as classes menos favorecidas A classe média na qual a maioria de nós se enquadra E a classe privilegiada Que é a classe A Ou AB Alguma coisa assim É que a classe menos favorecida As pessoas pobres Elas tem um problema de Acesso aos bens Elas não tem dinheiro e nem crédito Pra ter acesso aos bens Já nós da classe média Temos acesso aos bens Com uma circunstância A maioria de nós tem acesso aos bens Se fizermos Dívida Se comprarmos a prazo Se fizermos um financiamento Ou se utilizarmos os meios mecânicos Ou eletrônicos De financiamento Como cartão de crédito Ou cheque predatado Então A diferença entre a classe média E a classe menos favorecida É que eles não tem acesso Ao que nós temos E nós da classe média Temos o mesmo acesso A tudo que as pessoas da classe A B tem Com uma diferença Naquela camada da sociedade A maioria deles compra à vista Ou em dinheiro E nós precisamos fazer Individamento Então é assim A classe menos favorecida Quer ter o que a gente tem E nós queremos ter O que a classe A Tem A classe menos favorecida Pra ter o que a gente tem Eles querem chegar Aonde nós estamos E nós Pra termos o que a classe A tem Nós fazemos uma coisa Chamada Dívida Esse é o problema Do endividamento Da Da população O que que é dívida? Então é uma teoria Da economia Chamada teoria da banheira A banheira Ela tem Dois meios De comunicação Primeiro é a torneira A torneira É a nossa renda Todos nós Temos uma fonte de renda Seja salário Seja ganho Seja ganho de capital Investimento Seja prolabor Seja lá como for Nós temos um ganho Essa é a nossa torneira E a nossa torneira Ela tem uma vazão Limitada Dependendo da pressão Da água que entra Ou da bitola Da torneira Então ela entra Ali é a nossa renda Do outro lado Nós temos Agora ele está esperto Você viu? Ele está esperto Nós temos O vazamento Que é o ralo da banheira Que são os nossos gastos Então todos nós Temos entrada E todos nós Temos saída Temos ganho E temos gasto Isso é comum A todo mundo aqui Qualquer pessoa Passa por isso Porém Olha o que está acontecendo Na nossa economia O nosso produto interno Bruto de 2016 Foi de um trilhão E meio de reais Só que a dívida Brasileira É de 4 trilhões E 100 bilhões O que está acontecendo Com o nosso país? A nossa torneira É estreita Já o nosso ralo É enorme Portanto Se a sua vazão De entrada É menor Do que o ralo Sabe quando é que você vai tomar banho de banheira? Nunca Nunca vai conseguir tomar banho nessa banheira Porque você não consegue reter O que entra Porque a vazão de entrada É menor Do que A saída da água Assim é a nossa renda Nós sonhamos Em ter uma vida tranquila No futuro Todos nós Queremos chegar Nos anos Da idade avançada Com um pouco De tranquilidade Mas Qual é a perspectiva Diante desse quadro? Zero Aliás A perspectiva É pior do que zero É negativa Porque zero Seria empatar Entrar e sair A mesma coisa Mas quando Sai mais do que entra A perspectiva É negativa Então o quadro É sombrio Vocês vão dizer Esse cara foi mandado Pelo Temer Ele está querendo convencer A gente dos planos Não é nada disso Aliás O pastor começou um papo Comigo lá em cima Até interromper Depois a gente conclui Né pastor Vamos pensar Nessa teoria da banheira Nos números do mundo O PIB do mundo É de 55 trilhões De dólares Só que a dívida global Já ultrapassa Mil e seiscentos trilhões Dá pra você imaginar O que é isso Não é uma loucura Nós temos países Literalmente E a gente tem alguns Na cabeça Como a Grécia A Grécia É um país Falido Nós temos países Africanos Que são países Falidos Que a moeda deles É composta De nove zeros Doze zeros Porque a inflação Ou a perda Do valor da moeda É absurdo E o endividamento É incalculável Agora você sabe Qual é o país do mundo Que tem mais dívida É os Estados Unidos O PIB dos Estados Unidos É de sete trilhões De dólares E a dívida Dos Estados Unidos É cento e vinte e dois Trilhões de dólares Então quando a gente Fala em dívida A gente tem uma sensação Pelo conforto Que a gente vive Pelo acesso Aos bens Que a gente tem Pela Uma certa liquidez Uma certa facilidade Que a gente tem De comprar Adquirir as coisas Que parece que o quadro Não é tão grave E é aí que está o perigo Irmãos É aí que está o perigo Eu quero dizer Que fazendo Uma comparação Terrível E talvez até Mal colocada A situação financeira É igualzinho Daquele sujeito Que você vive Falando pra ele Que ele precisa de Jesus Porque a eternidade Vai chegar E ele não está Preparado pra eternidade E ele não consegue Enxergar a eternidade A perspectiva dele É tão curta Na vida Que ele não tem Um vislumbre Da eternidade Do grande prejuízo Que é passar por essa vida Sem receber a Jesus Como salvador Quando a gente fala De dívida De problema financeiro Para as pessoas Me parece que Essa não é uma coisa Com a qual O nosso coração Ainda está muito preocupado A menos que você Esteja passando Por uma crise Verdadeira Financeira Saindo da Do campo Dos números E pensando um pouco Em imagens Se a gente fosse Comparar com o corpo humano Isso aí seria Uma pilha De um bilhão De dólares Eu me sentiria Muito feliz Se ao invés Daquele boneco Fosse eu Ao lado De um bilhão De dólares Esse seria Um trilhão De dólares Seria Uma montanha De dinheiro Do tamanho De um campo De futebol Nosso Ou de futebol Americano Ou do tamanho De um A380 Isso é O que se pode De comparar Em termos De volume O que seria Um trilhão De dólares Porém A dívida Americana Se fosse Empilhada Seria exatamente Isso Vários edifícios De dinheiro É o que Os Estados Unidos Devem É a dívida Americana Então Quando você Começa a olhar Em termos De imagem Você vê Que a coisa É muito séria Só para dar Uma ilustração Agora qual é o esforço Do governo E o esforço Da mídia É que eu e você Continuemos gastando É ou não é verdade Aliás Esse é um fim de semana Para gastar grana É ou não é A gente vai gastar Com presente A gente vai gastar Com restaurante A gente vai gastar Levando a mamãe Para almoçar Elas são dignas E a mídia faz O esforço Para isso mesmo No caminho Aqui Chegando para o bairro Em toda esquina Tinha gente vendendo Flores Porque a propaganda Essa semana Foi dizendo A flor É um presente Universal Se você não tem Grana para uma coisa Dê flores Agora se você tem Grana para comprar Um presente Dê flores junto Ou seja Quem está bancando Isso é Olambra Não é possível Ali incentiva O consumo Como instrumento De redução Dos efeitos Da crise econômica Na cabeça Da maioria Dos economistas E dos políticos Ligados A economia Se a gente Precisa resolver A crise financeira A gente tem Que incentivar Consumo Eu estava ouvindo A voz do Brasil Eu gosto de ouvir A voz do Brasil TV Senado TV Câmara Vocês orem por mim Porque isso não é normal Eu estava ouvindo Alguém dizer assim Por causa do saque Do fundo de garantia A nossa economia Terá uma injeção De 40 bilhões De reais Até o dia 31 de julho E aí entrevistaram Algumas pessoas Dizendo O que você quer fazer Com esse dinheiro Eu vou gastar Comigo mesmo Porque era um dinheiro Que eu não estava esperando Você vê A pessoa tinha um dinheiro Guardado Estava ou não estava Guardado irmã Entregar o dinheiro Na mão da criatura O que ela vai fazer Vai gastar E aí Muita gente acredita Na propaganda De que para melhorar A crise A gente tem que Consumir Aí vem um cidadão Que é o presidente O tal do Márcio Utsch Presidente da Alpargatas Ele diz Incentivar o consumo É prioritário Ele está de olho em que gente? Vender a sandália havaiana Para você Porque eu sou do tempo Quem era o garoto Propaganda da sandália havaiana? Vocês não vão me dizer Que só tem eu de velho aqui? Como não? Não, você é jovem Eu vou falar Quem era o garoto Propaganda da havaiana Gente? É isso Quem falou? É Ali você O Chico Anísio Havaiana A legítima Não solta as tiras Não deforma E não tem cheiro Não vendia para ninguém Só para pobre Pobre comprava havaiana Até que a Grandene Comprou A marca havaiana Porque estava indo A falência Aí quem começou a fazer Propaganda da havaiana Gisele Bint Foi a primeira Aí começa a colocar Os modelos Os atores globais A fazer Quanto é que custa Uma havaiana hoje A basicona Aquela ali Né? Você sabe qual o ano Que a havaiana Foi lançada? Essa é uma historinha legal Só um parêntese Você sabe qual o ano De lançamento da havaiana? Foi um ano maravilhoso 1962 Foi o ano que eu nasci É verdade Tanto que quando a havaiana Fez 50 anos Pastor Eles fizeram Uma edição especial Da havaianas Azul e branca Porque antigamente A gente comprava a havaiana E virava ao contrário Vocês lembram disso? Lembra disso? Você virou a havaiana ao contrário? Então você é pastor de jovem Por consideração, né? Por consideração A gente virava a havaiana ao contrário Aí eles fizeram a edição especial Da havaiana virada ao contrário Com uma etiquetazinha metálica Em cima 1962 O que é que eu fiz? Comprei Homenagem a mim mesmo Tá lá guardada Lembrança dos meus 50 anos As pessoas querem Aí você assiste lá Aquele canal de televisão De venda Que é o Botini Qual é o bordão do Botini? Vamos lá gente Vocês assistem Não vem querer me enganar Porque eu estou pregando sobre isso Vocês vão dizer que não assistem Compre, compre, compre Ele fica Ah, agora lembrou, né? O tempo todo Compre, compre, compre E ele escreveu um livro Chamado Venda, venda, venda Ele cobra os olhos da cara Para dar uma palestra Em congresso de venda Porque o incentivo É que eu e você Gastemos dinheiro Tudo é feito Tudo é feito nessa vida Para que eu e você Consumamos E aí entra um pouco Da minha história pessoal Porque a minha família Ela tinha uma crença De que dinheiro foi feito Vocês conheceram a minha família? Porque vocês responderam tão rápido Para ter ouvido já Essa palestra em algum lugar Ou então vocês são meus parentes Souza ou Barradas, né? Porque essa crença Nos persegue De que dinheiro foi feito Para gastar E se dinheiro foi feito Para gastar O que eu vou fazer com ele? Eu vou dar o propósito Para o qual ele foi Feito Foi criado Para ser gasto Ah Qual é o esforço Das famílias Diante do esforço Do consumo? É não deixar A peteca cair Os homens Estão cada vez Trabalhando Mais Eu conheci um cidadão Em Brasília Chamado Mozart E o Mozart Contou uma história Para mim Muito interessante Ele decidiu Que ia se aposentar Aos 40 anos Ele era concursado público Ele era nutricionista De um órgão público Ele montou Um buffet Para ele Ele fazia festas E ele também Era nutricionista De uma empresa De alimentação industrial Então ele trabalhava Em três empregos Três atividades Ele trabalhava Uma média De 18 a 20 horas Por dia Com o propósito De parar De trabalhar Aos 40 Ele se casou Com uma moça Muito bonita Uma mulher Crente Era um casal Crente Amelinha E tiveram um filho Chamado Pedro E o Pedro Já nasceu Com o papai Trabalhando Nesse ritmo De 18 horas Por dia Um dia Ele precisou Voltar em casa Na hora do almoço Para pegar um documento Para alguma coisa Que ele ia fazer E quando ele chegou O Pedrinho Estava brincando No chão da sala E quando o Mozart Saia de casa Para trabalhar Todo dia O que o Pedrinho Estava fazendo Quando ele chegava De noite Dormindo Ele praticamente Não via o filho Exceto aos domingos Quando ele ia Em uma das reuniões Da igreja Naquele dia Ele chegou em casa No meio do dia Coisa que o menino Ele entrou na casa E falou assim Oi Pedrinho Pedrinho brincando Olhou para o lado E falou assim Oi tio E o Mozart Que é lá Da igreja Batista Cristã De Brasília Ele conta Esse testemunho Dizendo Naquele dia Minha ficha caiu Porque eu estava Fazendo de tudo Para ganhar dinheiro Para não deixar A peteca cair Mas o que estava acontecendo A peteca estava caindo E caindo aonde Não poderia cair As mulheres também Estão fazendo de tudo Para não deixar A peteca cair As mulheres Têm trabalhado muito Se esforçado muito E além do fato De que todo mundo Sabe que a mulher Tem dupla Jornada né A gente sempre ouve Falar isso Que ela trabalha Fora e trabalha Dentro de casa Ela tem que botar A casa em ordem Por peteca Entenda-se Nós não podemos Deixar a renda Familiar cair A nossa renda Tem que ser mantida Por peteca Entenda-se O estilo de vida Não leva lá para baixo Que não é criança É uma senhora Tá gente Não leva lá para baixo É uma senhora Por peteca Entenda-se O estilo de vida Não se pode mudar O estilo de vida Se A nossa renda Está diminuindo Eu vou trabalhar mais Para manter o Estilo de vida Por peteca Entenda-se O consumo Nós não podemos Parar de consumir A gente não pode Parar de comprar A gente não pode Parar de trocar Isso Parar de trocar Aquilo outro E outras sugestões Que vocês Queiram acrescentar Ao termo Não posso deixar A peteca cair O fato é que Por conta disso A peteca Está caindo Aonde não pode cair Antigamente Se falava Que problema Cardíaco Era um problema Exclusivamente Do sexo Masculino Hoje é tão comum A gente ouvir falar De mulher Com problema cardíaco Pelo mesmo motivo Que Que talvez Os homens Tivessem O acúmulo De tensão O acúmulo De trabalho O acúmulo De estresse As senhoras Hoje estão tendo Problemas Que não tinham Os homens Estão tão Consumidos Pelo trabalho Que eles estão Passando a ter problemas Que antes Eles não Não desenvolviam Então O que que está Acontecendo Na nossa tentativa De acompanhar Isso que o mundo Está impondo Sobre nós Porque quando O assunto é dinheiro Tem uma pergunta Importante Irmãos A pergunta é Quanto é o suficiente Essa é uma É uma pergunta Que toda família Tem que fazer A sua família Não vai ter Sossego financeiro Enquanto você Não responder A pergunta Quanto é o suficiente Para a nossa família Se eu pudesse Perguntar aqui Para os irmãos Da galeria Ou daqui De baixo Quanto é Que você Precisaria Ganhar Para poder Colocar Sua vida Financeira Em ordem Sabe Por que Que eu Sei Que a maioria Das pessoas Não sabem Quanto é o suficiente Por causa Da primeira Palavra Que elas vão Usar Na resposta Se eu Perguntar Para qualquer Homem Ou qualquer Mulher Seja jovem O mais maduro Quanto você Precisaria Ganhar Para poder Estar com a vida Equilibrada Eles iam Responder Com a seguinte Palavra inicial Uns Simples assim Quem responde Eu precisaria Ganhar uns Dez mil É porque não sabe Se dez mil É suficiente Ele imagina Que dez mil Seria Suficiente A minha vida Assim Equilibrar Se eu Ganhasse Uns sete mil Não sabe Quanto precisa É um número Hipotético Então eu diria Para o irmão Assim Ok A partir de hoje Eu sou seu patrão Se você Precisa de uns Sete mil Eu vou passar Lhe pagar Sete mil Daqui a um ano Eu voltaria E perguntaria Para ele Quanto é que você Precisa Para ficar Com a vida Em ordem Ele diz Rapaz Esses sete mil Já não está dando Eu precisaria Chegar nos Oito e quinhentos Nove mil Enquanto você Não souber Responder Essa pergunta Sabe Quanto será Suficiente Nada Será suficiente Porque Porque lá em provérbios Diz assim Que a sanguessuga Tem duas filhas Quais são as filhas Da sanguessuga Dá Dá Porque nós Sempre queremos Mais E o problema Disso reside No seguinte Irmãos Reside no fato De que se você Não sabe Quanto você Precisa Para viver Não importa Quanto você ganha Nunca é o suficiente Você sempre vai gastar Eu uso uma ideia Para um profissional liberal Que tem uma retirada De três mil reais Por mês Pegando uma renda Simples Básica Três mil reais E aí um mês Ele dá uma arrebentada Ele ganha Quatro mil e duzentos Ele fica louco Ganhou quanto a mais? Mil duzentos Quase cinquenta por cento a mais Quarenta por cento a mais Ele ganhou naquele mês O que vocês acham Que ele vai fazer? Hã? Ele vai gastar Cara, eu precisava Desse dinheiro? Rapaz Deus sabia Que eu precisava Desse dinheiro Ele pega aqueles mil e duzentos Ele vai e gasta De uma coisa Bem, quem foi Que deu aqueles mil e duzentos A mais pra ele Aquele mês? Mas deixa eu explicar Pra você Tudo que você ganha É provisão de Deus Amém? Então fecha aqui Agora eu vou perguntar de novo Você responde certinho Quem foi que deu Aqueles mil e duzentos A mais pra ele Aquele mês? Vocês aprenderam Rápido Por que que Deus Deu uma renda maior A ele aquele mês? Eu não sei Ele não sabe Deus sabe Mas ele pegou Aqueles milão Que ele ganhou a mais E o que que ele fez? Chega mês que vem Dá um problema No negócio dele Quebrou uma máquina E ele não conseguiu Entregar as encomendas Naquele mês Ele não tira Nem o normal dele Que é os três mil O que que Deus Tinha em mente? Quem é que sabia O que que ia acontecer No mês seguinte? E o que que Deus fez No mês anterior? Deu uma provisão Pra ele Você sabe que isso Tá acontecendo Com muita gente hoje? Deus dá uma provisão O que que as pessoas fazem? Chega o tempo Da dificuldade O que que elas têm? O que que elas fazem? Dívida É assim que acontece Parece que é natural Parece que é frio Mas vamos dar uma olhada Mais pra frente Ver aonde isso nos leva O que eu e você precisamos É da sabedoria de José Em Amós capítulo 3 verso 7 A Bíblia que diz Que Deus jamais fará nada Nada Deus não fará nada Sem antes avisar a quem? Aos seus servos Os Profetas Queridos Deus não faz nada Nesse mundo Sem enviar palavra E sem enviar sinais Nesse mundo As coisas acontecem Por desígnio de Deus E mesmo aquelas coisas Que acontecem fora Da vontade Ou do propósito de Deus Não estão alheias Ao conhecimento de Deus E se ele é conhecedor E sabedor de todas as coisas Tudo que ele faz Ele dá sinais e avisos E tudo que acontece Deus também dá sinais E avisos O problema nosso É que a gente não consegue Discernir os sinais A gente não consegue Entender os avisos A gente não consegue Como os filhos de Issacar Interpretar os tempos E as estações As coisas estão acontecendo E nós estamos sendo Levados Conduzidos Sem a gente conseguir Interpretar os sinais De Deus E José tinha uma sabedoria Ele recebeu uma capacidade De Deus De interpretar Sinais E um dos sinais Foi o sonho de Faraó Nesse sonho de Faraó Que todo mundo conhece Sete anos de fartura Sete anos de Escassez Nesses sete anos De fartura E nesses sete anos De escassez Que compunham O sonho de Faraó Deus deu o entendimento A José Para que José Pudesse Passar Por ele E em passando Por ele Levar muita gente Com ele E aí José Aprendeu uma coisa E ensinou Gênesis 41 34 Depois de falar Tanto sobre Coisas frias E consumo Veja o que a Bíblia Fala O que é para a gente Fazer no tempo Da fartura Gênesis 41 34 Diz assim Que o Faraó Haja E institua Funcionários Supervisores Na terra Para recolher Um quinto Da colheita Do Egito Durante os próximos Sete anos De fartura No discernir Dos tempos Que viriam Segundo a Mostra em 7 Que a gente leu A sabedoria Que Deus entregou A José Dizia para ele No tempo De fartura É tempo De fazer o que Gente O que é que a gente Faz quando Vem dinheiro a mais O que é que nos Falta A sabedoria De José E a sabedoria De Deus Fala para a gente Aprender a guardar Eu estou com 54 54 anos E segundo se fala Essa é a fase Da idade Que o homem Está no auge Da produtividade Quem está com 50 Aqui Ok gente Eu acho que dá Para levantar o braço Mais do que isso Quem está com 50 Aqui Se for artrite Reumatismo Artrólido Está curado Em nome de Jesus Vai irmão Levanta o braço 50 anos Quem está com 50 Ok Não é a melhor época Da gente irmão Eu vou falar para vocês Eu estou feliz Com 54 anos Eu estou num gás Eu tenho um bocado De energia E tenho uma sabedoria Que eu não tinha 15, 20 anos atrás Na vida profissional A gente está no auge Os 50 anos É época que os homens Têm o seu melhor salário Então qual é a melhor época Para a gente guardar dinheiro É a fartura É quando a gente produz É quando a gente Está recebendo Fartura de Deus É a hora da gente guardar É para não consumir tudo Mas a gente consome É um apetite voraz Pelo consumo Cedendo a pressão Lá de fora Outra coisa Que José recebeu Sabedoria de Deus E transmitiu a faraó Nos versos seguintes Diz assim Eles deverão reunir Todos os víveres Que puderem Desses bons anos Que virão E acumular Estoques de trigo Que sob o controle De faraó Serão armazenados Nas cidades Verso 36 Esse estoque Servirá de Reserva Para os sete anos De fome Que se abaterão Sobre o Egito Afim de que a terra Não seja aniquilada E o povo Não morra de fome Nós temos que aprender A economizar dinheiro A guardar dinheiro De forma Intencional A gente tem que guardar Sabendo para que Está guardando Porque se você guarda E não sabe para que Está guardando Você gasta por qualquer motivo Se você começa a guardar E você tem um propósito Naquilo Você sabe que aquele dinheiro É para um tempo Para uma circunstância O pastor está falando Viu Antes da irmã chegar Que vocês têm uma conta só Eu vou ter que discordar De vocês Porque eu e a Norma Temos três contas Uma conjunta A dela secreta E a minha secreta Com a dela secreta Eu não sei O que é que ela faz Às vezes eu sei Às vezes não sei Com a minha secreta Eu sei o que é que eu faço Às vezes ela sabe Às vezes ela não sabe Por exemplo Mês passado A gente fez a festa Do aniversário dela E ela Não sabia Se fosse da conta conjunta Não ia haver Surpresa Então marido Você pode ter conta Secreta Para coisa Legal É o caixa dois Né? Mulher pode ter conta Secreta Para coisa Legal Tipo fazer festa Para o marido Que é daqui a dois Três meses Tá bom amor? Bombando A gente tem que aprender A guardar dinheiro Com propósito Porque se você Não guarda dinheiro Com propósito Qualquer propósito Leva o seu dinheiro Qualquer coisa Vai levar a sua economia Aí você chega e diz Rapaz Eu tava guardando dinheiro Mas nem sei onde foi parar Eu não sei se vocês estão rindo Da minha cara Ou de vocês mesmos Tomara que não seja Da minha cara Viu? Quantos se identificam Com isso? Vocês acham Que é relevante Essa palavra Para vocês? Porque é isso Irmão É salvar a família Desses problemas financeiros A gente tá falando Divertidamente Mas isso é coisa séria Porque o tempo Da fartura Acaba E se você Não se preparar Os próximos Anos de Escassez Eles vão pegar Você desprevenido Nós vamos ver Textos bíblicos Aqui sobre isso Então a sabedoria De José Levou José A discernir Os sinais De Deus A sabedoria Que o Senhor Deu a José Levou José A ensinar A faraó Que não é Pra consumir Tudo que se Ganha A sabedoria De Deus Manifestado Em José Diz que é Pra guardar De forma Intencional Quando o PIB Do Brasil Cresceu 8% Num ano O que Que a brasileirada Fez, gente? Dívida Mas o que Que nós fizemos? Quais foram As nossas atividades? Em 2008 2009 Ah, Crentaiada Não vou falar Dos ímpios A Crentaiada Baixou Miami Era a excursão Pra Outlet Que era um fim Eu tava em Nova York E eu peguei Um trem Pra South Station Em Boston E eu falei assim Vou visitar Boston Fui pregar Numa igreja metodista Lá E eu fui de trem A Norma ficou em Nova York Com a irmã dela E eu fui de trem Muito legal Qual foi a primeira coisa Que eu ouvi Quando eu saltei Do trem Em Boston Tô falando Pro seu É que eu vou Sou Uma mineira Falando no telefone Gente Porque em Boston Tem 300 mil Brasileiros Na região de Boston E Minas Minas é realmente O maior estado brasileiro Porque começa aqui Na divisa com São Paulo Rio de Janeiro Se estende até O estado de Massachusetts Nos Estados Unidos Né? Porque é muito mineiro Que tem lá Tudo de governador Valadares Né? É o PIB De governador Valadares É tudo em dólar Quando a gente Teve um crescimento Nós trocamos de carro Compramos casa A gente tinha uma TV De LSD De 32 polegadas Trocamos por uma De 41 Não gostamos Fomos pra de 50 E vocês estão rindo? Eu estou falando de propósito Porque vicia Você tem uma Você acha que é pequena Troca por uma maior E vai trocando É igual LSD É tótico Como diz o pessoal Você vai ficando viciado Você tinha um celularzinho Foi trocando Foi trocando Foi trocando Foi trocando A gente vai trocando as coisas Nós pegamos O crescimento do PIB De 8% E transformamos tudo Em dívida Gastamos tudo Aí foi só acenar Com uma recuperaçãozinha No primeiro trimestre Desse ano Os brasileiros Deixaram no exterior 50 bilhões De reais Em um trimestre Mais do que o ano passado Todo Isso porque Está todo mundo dizendo Que nós estamos em Crise Mas desde que eu possa Pagar passagem Parcelado No cartão de crédito Está todo mundo Continuando Fazendo seus gastos A sabedoria Que Deus entregou A José Ensina pra gente Em Gênesis 41 56 E 57 Que na crise Uns choram E outros vendem lenço Porque quando Vem a escassez É igualzinha a fartura A fartura Veio pra quem Pra todos Quando a escassez Vem Vem pra quem Vem pra todos Só que a diferença É que quando chega A época da escassez A gente Vê quem agiu Diferente No tempo Da Fartura Porque a sabedoria Que Deus entregou A José Que mandou Faraó Aguardar José diz assim Judeu Né Judeu Verso 56 57 Nesse momento A fome Já assolava Todas as terras Então José Mandou Que se abrissem Todos os armazéns De trigo O resto do mundo Estava passando E no Egito Tinha Deixa eu me dizer Irmão Se você aprende A guardar No tempo Da fartura Pode vir A crise que vier Você ainda vai ter Fartura Na tua casa Abriram-se Os celeiros Os armazéns De trigo E começou A vender Mantimento Aos egípcios E a crise Ainda não estava No auge Porque o final Do verso diz Agravou-se Ainda mais A fome De todos Os povos E regiões Chegavam pessoas Ao Egito Para comprar Cereal De quem? De José Pois sobre O mundo inteiro Abatera-se A mais severa Falta de alimento Quando a gente Lê esse texto Irmãos Era para a gente Colocar a mão Na nossa consciência E pensar Que o Deus De José É o nosso Deus E que se ele Deu sabedoria A José Para ensinar A faraó Eu e você Já deveríamos Ter aprendido Isso também Que nós Temos que Aprender A guardar Porque quando Vier a crise Quem tem a sabedoria De Deus Vai ser a resposta De Deus Para o mundo Quem tiver A sabedoria De Deus Vai ter o recurso Para salvar Quem não tem É nessa hora Que vai se ver A diferença Entre aquele Que serve E aquele Que não serve A Deus Porque em Mateus 624 Diz que eu E você Não podemos Servir a dois Ou a gente Serve ao dinheiro Ou serve ao senhor Ou serve a mamon Ou serve ao senhor Havia um americano Chamado Paul Jota Mayer Ele escreveu Um livro Chamado O Mordomo Ele foi um dos maiores Contribuintes Do Instituto Hagai Esse homem Dava um milhão De dólares Por ano Para o Instituto Hagai Esse homem Quebrou Na época Da grande depressão Nos Estados Unidos E ele se recuperou Depois Na década de 30 40 Após a grande depressão E esse homem Se tornou Um grande Empresário Da área de seguros Nos Estados Unidos E esse homem Falou uma frase Que diz assim Você não pode Servir a Deus E ao dinheiro Mas você pode Servir a Deus Com dinheiro Então eu e você Precisamos aprender Que na época Da fartura É a época Da gente guardar Porque vai chegar A época da escassez E quem tem A sabedoria De Deus Vai abrir O seu celeiro Para ser Resposta de Deus Para o mundo Que passa fome E essa é a hora Da gente aprender A outra parte Da sabedoria De Deus Em 2 Coríntios Capítulo 8 Verso 15 Tem um versículo Que é muito interessante Para falar Sobre esse tempo De fartura E de escassez Já está ali Como está escrito Quem tinha recolhido Muito Não teve Demais E não faltou A quem tinha recolhido Na economia De Deus É assim gente Se eu e você Temos fartura Não é para a gente Ter sobra E esbanjar É para que a nossa Fartura Seja a resposta De Deus Para aquele Que teve pouco É isso que Deus Quer que a gente Aprenda sobre dinheiro É isso que Deus Quer mudar Nossa mentalidade Sobre dinheiro Para que na nossa Fartura Deus use a minha A você Como resposta Para aquele Que vive na escassez Porque é assim Que Deus Deu a sabedoria A José E foi assim Que José Salvou o Egito Salvou o mundo inteiro E salvou a sua própria Família Qual é o desafio Para mim E para você Irmão Para a gente Poder concluir A nossa conversa Nós não podemos Nos amoldar Ao mundo do consumo Em Lucas 12 19 Diz assim Eu estou tendo Trabalho de abrir O queridão Lá é tão rápido Esse menino É bom Viu Acho que eu vou Exportar você Para a barra de São Francisco Para dar um cego Para o pastor Marcos Direi a mim mesmo Você tem Grande quantidade De bens Armazenados Para muitos Se o versículo Parasse aí Era bênção Gente Porque tem algum problema A gente ter coisa guardada Eu estou falando Que é bom guardar Não estou falando Irmão É sabedoria De Deus É prudência De Deus Guardar no tempo Da fartura O problema É o final do versículo Qual é o final do versículo Vocês podem ler para mim Para quem que era Para ele O problema Da gente ganhar E a juntar Está quando A nossa visão É ensimesmada O Jorge Nishimura Que é o presidente Da Universidade da Família Ele é um homem De muitas posses A empresa dele É uma empresa Muito forte Ela é Vamos dizer assim A top do mercado Do agronegócio De máquinas De bens De capital Pulverizadores Máquinas grandes Na área de agricultura No ano de 2014 A empresa dele Ganhou todos os prêmios Que uma empresa Pode ganhar No setor do agronegócio A gente estava em Minas Gerais E aconteceu uma coisa Muito engraçada Com um pastor mineiro O pastor foi orar Pelo Jorge Ele começou orando assim Senhor A tua palavra diz Que é difícil demais Um rico entrar no céu Mas não é que o Jorge entrou E ele concluiu A oração dizendo E não é que ele está Levando muita gente Com ele Porque o que você tem Meu irmão Não é para você Descansar Comer Beber E se alegrar É para você Não se amoldar A esse mundo do consumo Porque quando Deus Nos dá alguma coisa Ele nos dá com um propósito E tem que ser Para a gente Desfrutar do reino de Deus Mas a gente Estender O reino de Deus Através daquilo Que Deus nos tem dado Segundo Não se amolde Ao acúmulo No verso 4 ainda Do capítulo 12 Vou nem abrir minha bíblia Vai lá garoto Capricha Verso 4 Eu digo a vocês Meus amigos É Jesus falando Não tem Opa Não é esse o versículo Eu anotei errado É o versículo que diz assim A vida de um homem Não consiste Nos bens que ele possui Está aqui Pouquinho antes Do 19 Deixe-me ler Lucas 12 Eu anotei errado É o 15 Isso mesmo Em seguida Deus advertiu Tem de cautela E guardai-vos De toda e qualquer avareza Porque a vida De uma pessoa Não se constitui Do acúmulo De bens Que possa conseguir A nossa sociedade Avalia a mim A você assim Pelas coisas Que a gente Possui Deus não está Preocupado No salmo 24 Verso 1 Diz que do senhor É a terra E a sua plenitude O mundo E os que nele habitam Deus é dono De todas as coisas Eu e você Somos apenas Mortomos Mas o mundo Quer avaliar você Dizendo que você é dono E quanto mais você tem Mais valor Você possui Diante do mundo Mas Jesus está falando Guarda o seu coração Porque a sua vida Não vai ser avaliada Pelas coisas Que você ajuntou Não vai ser Estávamos no carro hoje Aqui na marginal Do Tietê E uma notícia Estava ocorrendo Da briga jurídica Pelo espólio Do cantor Prince Que ele não deixou herdeiro E não tendo herdeiro Tem um milhão de gente Brigando pelo que era dele Dá para você imaginar As pessoas ajuntam 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 A vida delas Não vale isso Porque a sua vida Não vale O que você possui Porque a sua alma Vale mais Do que o mundo Inteiro Então não ponha Não meça O seu valor Por aquilo Que não pode ser comparado Ao valor da sua vida Guarda o seu coração Nós temos que nos avaliar De tempo em tempo E praticarmos O desprendimento Abrir mão de coisas Esse fim de semana Eu e a Norma Tivemos uma experiência Muito legal Pastor A gente estava em Macaé Numa igreja batista Muito simples Pequena O pastor Militar Aposentado E ele tinha um sonho Na vida Que era comprar um jipe A minha mulher também É doida por um jipe Mas quem é jipe velho? Não é o jipe xeroqui Ela quer um daqueles velhos E eu vi no pátio da igreja Um jipe 1951 Coberto E eu cheguei para o pastor O que é aquilo lá? Eu disse Aquilo lá era o meu sonho de infância E ele contou para nós A história é muito linda E eu falei O senhor pode mostrar para a minha mulher Que ela ama Um jipe? Eu disse Então eu vou mostrar amanhã de manhã Que eu quero que ela veja no claro De manhã ele chama a minha esposa Tira a capa do jipe Liga o motor do jipe Põe a minha mulher no jipe Essa mulher As fotos no Facebook Ficou igual uma criança Dentro daquele jipe Esse homem viu a felicidade da minha mulher Você sabe o que ele falou para ela? É seu, pode levar Eu achei que ele estava brincando E ele repetiu Várias vezes Eu fiquei constrangido E disse para ele Irmão, vamos combinar uma coisa Eu sei que o senhor ama muito esse carro A hora que o senhor cansar de limpar ele A hora que o senhor cansar Porque chega uma idade que a gente cansa Não tem essa idade? No caso dele eu acho que vai demorar Porque o velhinho é durão O senhor me telefona que eu venho aqui buscar o carro Porque todo domingo Quando termina a escola dominical Ele pega as crianças da igreja Joga tudo dentro do jipe E vai passear com as crianças da igreja É a alegria dele e da criançada da igreja Aquele jipe Você acha que eu ia trazer o jipe do velhinho? Por mais que a minha mulher quisesse Mas aquilo me falou tanto do coração daquele homem A coisa que ele mais queria É a coisa ao qual o seu coração não está preso Jesus está dizendo Não se prenda aquilo que você tem Porque você não vai ser medido por isso Por última coisa O próximo versículo diz o seguinte Cuidado com a avareza Porque em Marcos capítulo 10 Lá estou eu abrindo de novo Mas vamos lá Marcos capítulo 10 Diz assim Jesus olhou com compaixão e lhe revelou Te falta algo mais importante Vai Vende tudo que tens Entrega aos pobres E receberás um tesouro no céu Então vem e segue-me Diante disso o homem abateu-se profundamente E retirou-se entristecido Pois possuía muitos bens Ele chega para Jesus e pergunta Bom mestre o que eu vou fazer para herdar o céu? Jesus falou Você sabe os 10 mandamentos? Ele sabia tudo desde que era garoto Criado no evangelho Ou seja Não no evangelho Ele era um judeu Mas criado no ensino da palavra Mas pessoas que conhecem a palavra Muitas vezes tropeçam numa coisa No entendimento sobre finanças e mordomia Porque ele conhecia os 10 mandamentos Mas não praticava o primeiro Que era amar a Deus Acima de todas as coisas Então eu e você Temos que ter cuidado com a tal da avareza Porque se Jesus pede a gente para dar alguma coisa A gente tem que estar disposto a Dar E abrir mão dessas coisas A Bíblia é cheia de experiências de crises financeiras E em cada uma delas Uma saída é apontada Mais significativa para mim A história de 2 Reis capítulo 4 de 1 a 7 Que é a história da viúva que muitos de vocês conhecem E essa era uma família que estava com um problema financeiro E eu quero compartilhar E eu quero compartilhar três coisas apenas desse texto Que se conectam com a minha família Para que eu e você Possamos ter um entendimento claro de Deus O texto diz que uma mulher Mulher dos discípulos dos profetas O seu marido havia morrido E a deixou com Dívida E o credor veio para cobrar dela E disse Se você não me pagar Eu vou levar os seus dois filhos Como escravos Ela procurou o profeta e disse Aconteceu isso Tu sabe que o meu marido O teu servo temia a Deus E ele morreu E me deixou com dívida E o credor quer levar meus dois filhos como escravos E o profeta perguntou O que ele perguntou? O que é que você tem em casa A resposta de Deus Não é o que a gente não tem A resposta de Deus É o que a gente tem Lembra que eu disse Qual é a pergunta mais importante sobre dinheiro? Qual é a pergunta mais importante sobre dinheiro? Vamos lá gente Teve gente que anotou Vamos lá Qual é a pergunta irmãos? Quanto é o? O suficiente é o que você já tem O suficiente é o que você já tem Aquela mulher já tinha o suficiente E ele falou para ela Agora você vai Pega vasilhas com os seus vizinhos Tranca a porta Você e seus filhos E vai derramando o seu azeite Dentro das vasilhas E a história todo mundo sabe Ela com aquela pequena vasilha de azeite Interminavelmente ela Ela derramava e cada vasilha ia sendo cheia E o azeite não terminava Quando as vasilhas foram cheias Ela volta ao profeta e pergunta O que é que eu faço? Eu disse Vai Vende o azeite Paga a tua dívida Tu e teus filhos vivam do resto Três princípios que eu aprendi Irmãos Dívida Mata Mata a gente Eu não sei se esse homem morreu Por causa da pressão da dívida Mas muita gente morre por pressão de dívida Eu conheci uma história de um homem Que era dono de um depósito de bebida E ele estava debaixo de uma pressão financeira tal Que a primeira coisa que ele fez Ao invés de pedir ajuda Ou conversar com a mulher Ele procurou um agiota Pegou dinheiro com o agiota Para tentar solucionar E ele não conseguiu sair do problema financeiro Porque um abismo chama Outro abismo Ele para consertar um problema Criou Outro Talvez maior E ele começou a ser pressionado agora Pelos credores normais E muito mais pelo agiota Para tentar dar sossego à família Ele acordou um dia Parou na porta do seu depósito E deu um tiro na cabeça Esse foi um que tirou a própria vida Por causa de pressão financeira Quantos eu e você conhecemos Que ficam doentes Por causa de pressão financeira Ficam nervosos Por causa de pressão financeira Ficam estressados com a família Brigam com todo mundo Por causa de pressão financeira Problema financeiro Pode tirar a sua vida Se não mata a tua vida física Pode matar a tua vida espiritual Pode matar a tua vida familiar Pode matar os teus relacionamentos Segundo Esse texto diz Que dívida cria problema Para a família inteira Porque esse homem morreu E quem ficou com problema A mulher E os filhos Problema financeiro Se perpetua nas gerações Se ele não é resolvido Problema financeiro Compromete o futuro Dos nossos filhos Problema financeiro Faz a gente parar De sonhar com o futuro Porque aquela mulher A única coisa que ela enxergava Os meus filhos serão Entregues para serem Escravos Porque quem tem dívida Fica sem perspectiva E a terceira lição E a mais preciosa É que dívida É um problema de família Dívida não é um problema Do marido Dívida não é um problema Da mulher Dívida não é um problema Dos filhos Dívida é um problema De família O conselho do profeta Foi entra na tua casa Fecha a tua porta Você e os teus Porque a solução Tem que ser encontrada Dentro de casa Dentro de casa Os recursos de Deus Estão dentro da sua Casa A solução de Deus Virá dentro da sua Casa E a solução de Deus Virá junto com a sua família E eu estou contando isso Porque com 35 anos De casado Hoje Eu só sei o que é Ter liberdade financeira Há 14 anos Porque os meus 21 primeiros anos De casamento Pastor Fernando Foram 21 anos De dívida Foram 21 anos Em que eu E essa mulher Tínhamos conflitos Terríveis Sobre finanças Meu bem Me ajuda aqui Vocês me dão 15 minutos Para eu encerrar Vem cá meu amor Você consegue Outro microfone Aqui para ela Agora gente Ela deixa eu falar O tempo todo Porque em 5 minutos Ela acaba comigo Na frente de todo mundo Obrigado pastor Esqueci de ajudá-la A gente vem De histórias Familiares Muito diferentes A Nome É filha de pedreiro Meu sogro Está com 91 anos De idade Dirige uma igreja Lá no interior De Minas Está bem ruim De saúde A minha sogra Morreu há 3 anos 2 anos atrás Mas o meu sogro Com a segunda série primária Ele trabalhava de pedreiro Quando chegava A fim de semana Que ele recebia A férias dele Sentava ele Com a dona Jura Minha sogra E as filhas Em volta da mesa E ele fazia E ele fazia as contas De como ele ia gastar O dinheiro Pegava o dízimo As compras Ou isso Ou aquilo E o dinheiro Que ele ia guardar E o dinheiro Que ele ia guardar Era assim Isso aqui É para comprar um carro Isso aqui É para não ser o que O dinheiro Era separado Tintim por tintim E quem via? As 5 filhas Viam o pai Fazendo isso Junto com a mãe Eu disse que dívida É um problema de família E gestão financeira Também é uma questão familiar A gente faz isso Perto dos filhos Os filhos Aprendem Como se lida com o dinheiro Provérbios 22,6 Ensina o menino No caminho Em que se deve andar Eu já vim de uma família Um pouquinho diferente Chega para lá um pouquinho Meu bem Na família do Ginarte Eles já sabem, né? Dinheiro foi feito Para gastar Então Tenho que comer Uma pizza hoje O pessoal vai comer Ah, mas esse dinheiro É para pagar a conta Não tem problema Deus proverá Deixa para amanhã A gente come hoje a pizza Amanhã A gente dá um jeito Então Estava sempre pensando Assim No imediatismo Hoje a gente tem E a gente gasta Não importa se vence Uma conta amanhã Aí Amanhã Acontece alguma coisa A gente consegue Outro dinheiro E se não conseguir Também A gente deixa para depois Mas o importante É a gente ficar feliz hoje Isso porque a nossa família Não tinha controle financeiro A minha família O meu padrasto Ganhava dinheiro todo dia Fazia dinheiro todo dia Tinha dia que ganhava muito Tinha dia que não ganhava nada Então ele Não tinha controle Então quando tinha Ele gastava Porque no dia seguinte Ele dava as viradas dele E arrumava dinheiro E assim Eu fui crescendo Quando eu casei com a Norma Eu levei a cultura Da minha família Ela levou a cultura dela Isso não combinou Dentro de casa Então eu fazia ela sofrer Porque eu tomava as decisões sozinho A gente não discutia Por questão financeira Então não havia dinheiro Que chegasse Porque eu gastava o dinheiro E não é que eu gastava Com bobagem Eu gastava tolamente Eu gastava sem planejamento E isso se perpetuou Durante muitos anos E ela tinha que trabalhar E a gente não tem muito tempo Mas aí ela tinha que fazer De tudo Aí eu fazia de tudo Eu fazia salgadinho Eu fazia festa Eu decorava a festa Eu costurava Eu fazia boneca Eu vendia Avon Daia Cristian Gray Tudo quanto era coisa Que aparecia Tapoé Fazia reunião de tapoé Levava as crianças pequenas Uma na mão Uma bolsa Uma outra pendurada assim Dentro do ônibus Para vender as coisas Para ter o dinheiro Para pagar as contas dele Porque Dinarte Já era pastor Dinarte Todo mundo conhecia E assim Cortar a luz Eu estava em casa Cortar a água Eu estava em casa Então eu tentava Fazer assim Vou pagando uma conta hoje Pagar outra amanhã Só que não dava certo Porque eu nunca era suficiente Eu nunca ganhava suficiente Para cobrir os romos Que ele fazia E o problema é que Não era o quanto eu ganhava Era como eu Gastava Além do que Eu não podia falar nada Se ele falasse Vamos para a pizzaria Eu falasse Amor A gente precisa pagar a conta Deus me livre Aí ele ficava um mês inteiro Sem falar comigo Então para evitar Esses constrangimentos Eu ficava morrendo Eu falava Então eu vou fazer mais coisas Mas eu não falava nada com ele A gente não tinha Não podia falar em dinheiro Porque a gente tinha Uma maneira de administrar Muito diferente E ele achava que Eu achava ele incompetente E ele era incompetente mesmo Eu falei que ela ia detonar comigo Ele não tinha conhecimento disso Ele era um incompetente inconsciente Porque ele não sabia Que era incompetente Mas eu sabia que ele era Só que eu também não era feliz Com isso Porque eu sabia Que as coisas não estavam indo bem Mas a formatação da minha mente Não me deixava enxergar Diferente daquilo Como aquele homem De 2 Reis 4 Eu amava a Deus Eu queria agradar a Deus Mas na área do dinheiro Eu era completamente cego E aí a Norma vivia orando Para Deus tratar comigo E um dia Deus falou com ela Depois de 21 anos Jejuando Orando E orava E trabalhava E aí Deus falou comigo assim Sabe de uma coisa? Você está na frente Você não deixa eu trabalhar Seu marido Você fica correndo atrás Para cobrir as coisas Que ele faz Você fica tentando Proteger ele De sofrer as consequências De passar a vergonha De ser colocado Confrontado Pela dívida dele E você está na minha frente Você está impedindo O meu trabalho Eu falei Ah é? Então saiu já É agora Saí da frente Deixei Corta a luz Corta a água Não tem leite Toma só café Não tem pão Não come nada Fica com fome E Deus foi E começou a trabalhar Na vida dele E aí também Eu parei de fazer Eu não fazia mais nada Eu gosto de fazer boneca Eu gosto de fazer festa Eu gosto Eu fazia tudo de graça Não cobrava mais um centavo Para fazer nada Vocês estão rindo? Eu estou rindo hoje Mas na época Foi horrível Mas o que aconteceu Foi o seguinte Eu de fato Comecei a ficar isolado Na situação E um dia eu recebi Um telefonema De um amigo Pastor Silas Vieira Um pastor batista Faleceu há pouco tempo Ele era pastor Presidente da associação De pastores Lá de Vitória E ele disse Dinarte está vindo aqui Na minha igreja O Gilson Bifano E eu queria que você Conhecesse o Gilson E nós marcamos um café Lá em casa à tarde E naquele dia Quando eu cheguei Já estava o Gilson O Silas lá em casa Era um período como esse Entrada de inverno E escurecia cedo E aí quando eu cheguei em casa Gente imagina a cena Ele entrando dentro de casa Ele botou o pé assim Tinha vela Para todo lado Parecia aquele altar Na igreja católica Que todo mundo chega E acende uma vela ali Eu tinha colocado vela acesa Para iluminar a casa Em cima de tudo Quanto era lugar Tinha uma vela acesa Mas ele levou um susto O que está acontecendo Nessa casa Tanta vela A luz tinha sido desligada E aí o Gilson Bifano Coitadinho do Gilson O Gilson tentando amenizar o clima Porque ele viu que estava um climão Ele falou Se tem problema não irmão A gente toma café à luz de vela É a última frase que eu lembro daquele dia Eu fui para o meu quarto A minha vontade era me jogar lá de cima Do nono andar do prédio Que a gente morava E pela primeira vez Eu fui confrontado Com minha situação verdadeira E eu ajoelhei E falei com Deus Ou o senhor me muda Ou eu paro tudo Não passou muito tempo Eu recebi um telefonema Lá da Universidade da Família Dizendo Olha nós vamos começar Um curso novo aqui É um curso de finanças Eu acho que eu nem deixei Eles terminar a frase Estou dentro Estou indo Fomos eu, a Norma E o nosso tesoureiro Sermos de ônibus de Vitória Foram quase 30 horas De viagem de ônibus Para chegar lá Chegaram lá Nos deram a apostila O livro E a gente tinha que ler Aquele livro durante a noite Porque tinha que estar Tudo pronto de manhã E a gente passou lendo A noite Passou a noite Lendo aquele livro Lendo e chorando Eu li uma página Ela lia outra E a gente chorando E aquilo ia passando Um filme na minha cabeça Das vergonhas Que eu fiz as minhas filhas Passarem Quando a escola atrasava A escola não podia Proibí-las de entrar Mas deixava elas Entrarem por último Das vergonhas Que eu fiz a minha mulher Passar E tudo isso Foi passando na minha cabeça E nós voltamos Com aquilo tudo Para casa E nós montamos Um grupo Na nossa casa Ali estavam Os principais líderes Da igreja Mais Pessoas muito amigas E eu fui abrindo A minha vida financeira Diante deles O meu concunhado E o meu tesoureiro Disseram Dinarte Nós vamos te ajudar E eu comecei a colocar Tudo aquilo que eu devia Em cima da mesa E se eu pegasse O meu salário Durante dois anos Sem gastar Com mais nada Era o que eu precisaria Para pagar minhas dívidas Eu devia muito dinheiro E aí nós começamos A orar Buscar ajuda E eles foram me ajudando Negociar as dívidas E a coisa mais engraçada É que tinha gente Que eu chegava Para negociar E a pessoa dizia Dinarte Por que você não veio antes Cara? Se eu soubesse Que você estava apertado Eu já tinha ajudado você Quanto é que você pode pagar? Eu dizia Eu posso pagar X Para mim basta E eu pagava Muito menos Do que era dívida Você sabe por que? Porque quando a gente tem dívida A primeira coisa que Satanás faz É colocar vergonha A gente tem vergonha Que as pessoas saibam O que a gente está passando Hoje mesmo Pode ser que esteja acontecendo Isso com você E A razão pela qual A gente se expõe É porque isso faz parte Do nosso passado Porque em nove meses Eu paguei Todas as minhas dívidas Naquele ano Eu subi no púlpito Da igreja Que eu era pastor Com a minha carta de alforria E Pela primeira vez Eu pude dizer Que eu tinha um só senhor Hoje eu ando Na minha mochila Pastor Não sai mais da minha mochila Isso aqui é só uma parte Dos cheques Que eu resgatei na rua Foram muitos mais Do que esses Porque eu era viciado Em cheque pré-datado Era viciado Então aqui tem só um bocado Eu era servidor público federal Eu ganhava bom salário Mas o problema Não era o que eu ganhava Era como eu Gastava E aí Em 21 anos A gente conseguiu Pagar todas as dívidas E depois que eu paguei Todas as minhas dívidas Eu comecei a ter a sabedoria De José Passou incrível Com o mesmo salário Que não dava pra nada Eu comecei a guardar dinheiro Todo santo mês O mesmo salário Gente O que que tava errado? O coração tava errado A mente tava com a programação Do mundo Romanos 12 2 Transformai-vos Pela renovação Do vosso Pra você experimentar Qual seja a boa A agradável E perfeita vontade De Deus No caso do dinheiro A boa A agradável E perfeita vontade De Deus É não ter dívida E aprender a guardar dinheiro E ser generoso Eu comecei a guardar dinheiro Lembra da conta secreta? Eu comecei a guardar dinheiro Escondido dela Quando a gente fez Nossas bodas de prata A gente foi no Rio de Janeiro Fazer um culto E ação de graças Que nós somos do Rio Quando chegou a hora De ir embora As meninas Vambora, vambora Eu falei com elas Vocês vão pra casa E eu e mamãe Vamos dar beijo na boca Lá em Maceió Ela não sabia Eu já tinha pago hotel Comprado passagem de avião E reservado dinheiro Pra gente passar uma semana Comemorando nossas bodas de prata E sabe qual foi o melhor? O beijo foi pago à vista Porque as pessoas viajam O beijo é doce na hora Depois vem o amargo na fatura E o beijo foi pago à vista A vida inteira eu morei de aluguel Não tinha perspectiva Hoje nós moramos na nossa casa Construímos a nossa casa Fátima, você esteve lá na minha casa? Fátima Já esteve lá na minha casa em Pompéia Pela graça de Deus Já compramos outra casa E é incrível, queridos E eu não estou falando isso Com nenhuma arrogância Porque Deus sabe Que eu não sou dono de nada Eu sou apenas um Mero gestor do que é dele Sabe por que a gente conta isso hoje? Porque isso está disponível Pra todo mundo Pra todo mundo Então qual é o O final dessa história toda O final dessa história toda É que o Howard Dayton Ele disse o seguinte O Howard Dayton é o fundador Do curso Crowdfinanças Ele disse que Vai chegar um dia Que virá uma crise Financeira mundial Quando estourou A bolha imobiliária Lá nos Estados Unidos O Jorge Nishimura perguntou Pro Howard Dayton Já é a crise Ele disse não Agora o Craig Hill Está falando que nós estamos À beira de um colapso financeiro Na Europa Razão pela qual a Inglaterra Está saindo Da comunidade europeia E se isso acontecer Nós vamos viver Um cataclisma financeiro mundial Sabe Igualzinho o que aconteceu No Egito E o que Deus quer saber De mim e de você É se nós vamos ter coisa No celeiro Para socorrer A nossa família E socorrer Quem tiver em necessidade A razão disso tudo É porque Deus Quer preparar o povo dele Porque o nosso maior testemunho No final dos tempos é Eu tive fome Me deste Tive nu em mim Estive preso E fostes Verme Mateus 25 É quando Deus puder usar O que nós temos E o que nós somos Para revelar Ele mesmo ao mundo E para em fazendo isso Estejamos fazendo Como para o próprio Senhor Podemos orar gente? Vamos ficar de pé Se a nossa conferência Desse mês todo É salvemos a família Uma das áreas Que Deus quer salvar a família É na área financeira Está certo? Se você sentir liberdade Você quer vir para frente Pegar a sua família Porque é um problema de família Você quer pegar a sua família E vir para cá Para frente Para orar conosco Pode ser em nome de Jesus Isso mesmo Irmão Você sabe de uma coisa bacana Que aconteceu comigo E com a Norma É que quando tudo isso Aconteceu com a gente A gente prometeu um para o outro Que a gente ia sair disso juntos E nós saímos juntos E fortalecidos No nosso casamento Sermos fortalecidos Na nossa vida ministerial Sermos fortalecidos Como família E tudo que Deus precisa É que vocês fechem a porta Vocês dentro de casa A família de vocês A salvação A salvação vai ser dentro de casa O livramento vai ser dentro de casa É a porta fechada Atrás de vocês É vocês vendo Diante dos olhos De vocês O improvável De uma pequena botija De azeite Sendo mais do que suficiente Para Deus fazer um grande milagre Esse é o agir É o mover de Deus Mas uma coisa Que eu e você Precisamos aprender Às vezes a gente precisa De ajuda de outras pessoas Porque o profeta Falou para ela assim Pega vasilhas Com os teus Vizinhos Com os vizinhos Pede os teus filhos Para falar com os vizinhos É que a gente pode ter Problema financeira A gente só não pode Ser mau caráter Ela tinha problema financeiro Mas os vizinhos Se dispuseram A ajudá-la Da mesma maneira Como as pessoas Decidiram me ajudar Eu era um cara Enrolado Financeiramente Mas não era mau caráter Tá certo? Às vezes a gente precisa Da ajuda de outras pessoas Gente que tem mais habilidade Que nós Gente que pode Negociar pela gente Gente que vai dar Conselho financeiro Para a gente Gente que vai entrar Entre eu e a minha mulher Para evitar que a gente Fique se desgastando Um com o outro Aprenda a pedir ajuda Porque Deus tem gente A teu serviço Também Gente disposta A te ajudar A te socorrer Foi assim comigo Com a norma Não foi meu bem? E a gente conseguiu Sair disso Tá legal? Feche seus olhos Baixe a sua cabeça Senhor eu quero te pedir Em nome de Jesus Tira os irmãos Que estão aqui Daquela estatística De 58% De famílias endividadas Senhor eu peço que O senhor ajude A fechar O ralo Por onde os recursos Do senhor Estão sendo drenados Uma das coisas Que mais doeu No meu coração Foi descobrir Que eu estava Gastando dinheiro Do senhor Para pagar juros E multa Para alimentar Esse sistema Do mundo Dinheiro Que o senhor Me deu Para dar de dízimo E oferta Virava juros E multa Ajuda os teus Filhos A enxergar Essa realidade Espiritual Que está por trás Das finanças Senhor Eu te peço Em nome de Jesus Que o senhor mostre Para eles Como o senhor mostrou Para mim E para a Norma Que a Norma Não era a minha adversária Ela não era a minha inimiga A gente tinha diferenças De opinião E de metodologia Mas ela era a minha ajudadora Também ajuda Essas senhoras A mostrar Que o marido delas Não é o inimigo delas Senhor As vezes falta sabedoria Ou para um Ou para outro Mas o senhor Diz na tua palavra Se alguém tem falta De sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá liberalmente E não lance em rosto E ser lhe adado E eu oro meu pai Agora na autoridade Do nome de Jesus Aonde tiver o dedo De mamon Aonde tiver espíritos Malignos Aprisionando Atormentando Causando contenda Confusão Meu Deus Mantendo a cegueira Mantendo meu Deus Essa mentalidade De consumo Essa mentalidade De acúmulo Essa mentalidade Da usura Meu Deus Eu oro Que tu libertes Os meus irmãos E as minhas irmãs Em nome de Jesus Senhor Pai Nós abrimos A nossa boca Com fé Para dizer Que o senhor É o nosso provedor Não é o nosso trabalho O nosso provedor O nosso trabalho É apenas a torneira Por onde o senhor Faz chegar o teu recurso E eu te peço Em nome de Jesus Que daqui a pouco Tempo senhor Famílias Aqui Dêem o testemunho Da transformação Não por causa Dessa mensagem Mas por causa Da tua palavra Sendo aplicada Vivida Praticada E se tornando Viva na área financeira Para os teus filhos Senhor Eu quero abençoá-los E eu quero te pedir Em nome de Jesus Que maridos E esposas Pais e filhos Aprendam a dizer Um para o outro Nós vamos sair dessa juntos Em nome de Jesus Nós vamos sair dessa Fortalecidos Porque o senhor Vai nos dar os recursos Nós vamos trabalhar Como a viúva trabalhou Nós vamos pagar Conta por conta E ainda vamos viver muito Daquilo que o senhor Nos der Meu Deus Eu te peço Em nome de Jesus Que seja assim Na vida dos teus filhos Para a glória Do teu nome Para a louvor Do teu nome Senhor E para a alegria Do teu povo E socorro do mundo Que precisa da tua igreja Para salvá-los Senhor Eu te peço isso Em nome de Jesus Amém Eu te peço o teu nome Obrigado.